Oi, pessoal! Eu sou a policial Pepita e hoje é o dia da minha rata! Eu vou observar tudo, todo mundo! E se eu ver alguém fazendo coisa errada, eu vou levar pra prisão! Vamos ver como está a minha cidade! Eu não acredito no que eu estou vendo! O que você está fazendo, menino gato? Logo você, integrante super-herói dos PJ Masks! Eu não acredito que você está fazendo isso! Olha só, desperdiçando água! Fazendo o quê? Lavando a calçada! Eu não acredito, menino gato! Você sabia que precisamos economizar água? Menino gato, não pode gastar água lavando calçada! Aliás, você pode até lavar, mas com água reaproveitável! Não pode usar água da torneira, menino gato! O que você tem a dizer, hein? Oh! Responda! Ah, você não vai falar nada? Você faz uma coisa dessa e fica aí sem falar? Sem dizer uma palavra? Pois você está preso, menino gato! Vamos! E olha só, continua desperdiçando! Ai, ai, por que você não desliga isso, hein? Vamos! Você está preso! Minino gato, você vai ficar aí por algumas horinhas, pra você aprender a não desperdiçar água, tá certo? Oh, não! O quê? Ah, não! Corujita! Eu não acredito no que eu estou vendo! Olha só você pisando na plantinha! O que você tem a dizer, hein, Corujita? O que você está pisando na plantinha? Acabei de prender o seu amigo menino gato! Sabe o que ele estava fazendo? Desperdiçando água! Eu não acredito numa coisa dessa! E você agora pisando na plantinha inocente! Ah, não! O que você tem a dizer, hein, Corujita? Ah, responda! Você não vai falar nada, não? Responda! Ah, vai ficar aí caladinha, é? Pois eu vou lhe prender! Você está presa, Corujita! Ah, não! Corujita, você vai ficar aí por algumas horinhas! Isso é pra você aprender a nunca mais pisar nas plantinhas, tá certo? O que eu tenho que fazer? Ufa! A minha rota hoje está muito cansativa! Mas eu preciso salvar o meu ambiente, não é verdade? Pepita, é em ação! De volta para a minha rota! O que é aqui? Ahá! Peguei você, Lagartixo! Olha só quanta bagunça! Quanto lixo espalhado, Lagartixo! Eu não acredito! Eu sei que você está fazendo o seu piquenique, aí curtindo um pouco, mas você não pode jogar lixo assim na rua! Lagartixo, lugar de lixo é na lincheira! Tá me ouvindo? Bora, vai limpar tudo isso aí! O quê? Você não vai fazer nada? Você vai ficar aí parado? Mas tá bom, eu vou limpar tudo, mas você vai pra prisão! Oh, não! Pronto! Agora você vai pra prisão! E você, Lagartixo! Fez a mesma coisa que os seus amigos! Dessa vez você estava jogando lixo na rua e não pode! Vocês vão ficar aí por algumas horinhas, tá? Pra vocês aprenderem a não fazer coisa errada com a natureza! Essa vida de policial do meu ambiente é muito cansativa! E agora eu preciso descansar e vou tomar um chacinho! Hum! Que eu mereço, né? Que chacinho bom! Que chacinho bom! Eu vou comprar um chacinho bom! Que chacinho bom! E aí eu vou comprar um chacinho bom! Agora eu vou mover um chacinho bom! E aí, heróis Pichemesques, aprenderam a lição? Espero que sim, vocês estão livres agora Mas, antes de sair, eu quero que me prometam uma coisa Menino gato, nunca mais desperdiciar Corujita, você não pode pisar nas plantinhas, tá certo? E lagartixo, você não pode jogar lixo nas ruas, tá combinado? Agora podem ir Vai Vai, já podem ir Vocês estão livres, eu já liberei vocês Vai Vocês querem ficar aí mesmo? Tem certeza? Vai, podem ir, vão, vão Oi, lagartixo, você tem que ir Vocês vão ficar aí? Tem certeza mesmo? Ai, meu Deus do céu, eu preciso ir pra casa Eu não posso ficar aqui com você Oi, Raimundo E então, o circo já está aqui? Eu e os filhotes estamos super ansiosos Raider, eu estou com um problemão Só um dos trens do circo chegou e... Eu não tenho ninguém pra me ajudar a montar o topo do circo Não se preocupe, Raimundo Eu e os filhotes da Patrulha Canina vamos ajudar Raider, obrigado Nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno Patrulha Canina, pro farol O Raider está chamando Oh, esperem por mim Eu estou indo, é Nossa Obrigado, filhotes Por terem vindo tão rápido Precisamos da ajuda Por causa do circo Que houve um problema O que houve com o circo, Raider? Ele não está vindo? Ah, ele só está vindo pela metade Os artistas Que vieram no circo Estão presos no vagão E por causa disso O Raimundo pediu a nossa ajuda Pra que montássemos o circo Enquanto eles consertam Um dos vagões do trem E cai Eu preciso que você coloque A bandeira no topo Esse filhote vai voar Robo Eu preciso que você faça os furos Para colocar as grandes varas da tenda Robo está a posta E eu irei montar o trapézio É isso aí A Patrulha Canina está com tudo No 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 Vamos lá! E então, filhotes? Está tudo pronto? Sim, Heidem! Está tudo pronto! Mas os artistas ainda não chegaram! Tchiii! E agora a plateia inteira está esperando! Filhotes! Eu tive uma ideia! Venham cá! Vamos fazer o show! Senhoras e senhores! O show vai continuar! E vocês agora irão conhecer os melhores talentos com a Patrulha Canina! E para começar o nosso show de talentos, a nossa primeira atração, o Mágico Marshall! Muito bem! O nosso querido Marshall está mostrando a sua cartola vazia! Olha só, não tem nada dentro, nem do lado e nem do outro! E vamos ver o que ele irá tirar de dentro da cartola! Vai, Marshall! Bananas! Muito bem, Marshall! E vamos para mais uma mágica! Primeiro, mostre que a cartola não tem nada! Olha só, nada dentro! E agora o Marshall irá tirar... O que será que ele vai tirar de dentro da cartola? Um galinho! Muito bem, Mágico Marshall! Palmas para ele! E vamos para a nossa segunda atração! Olhem só este peso de mil quilos! O nosso querido Robo irá mostrar a sua potência e mostrar que é muito forte! O Robo irá levantar este peso! Vamos lá! Olha só, pessoal! 500 quilos em cada lado! Será que o nosso querido Robo irá conseguir? Vamos ver! A primeira tentativa! É muito pesado! O Robo não está conseguindo! Mostre que você é forte, Robo! A primeira tentativa ele não está conseguindo! É muito forte! Respira, Robo! Ele vai tentar virar a segunda vez! Muito bem, Robo! Você está conseguindo! Isso! Olhe só, garota! Olhe, Robo! Muito bem! Vejam só, crianças! O Robo conseguiu! Palmas para o Robo! E agora, o momento mais esperado! A nossa querida filhote Skye irá fazer uma apresentação onde ela irá desaparecer! Que entre vocês, Skye! E para a sua apresentação, ela irá precisar de dois ajudantes! Dois assistentes! Olhem só, crianças! A Skye irá sumir! Vejam só! Ela coloca um tecido na frente e ela irá desaparecer! Prestem atenção, crianças! Vamos contar com a gente! Vamos contar com a gente! Dois! E três! Olha, ela vai sumir agora! Isso! Oh, 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 Skye! Você não sumiu, Skye! Vamos fazer novamente! Contem com a gente! É, é... Um! É, dois! E três! E agora, Skye! Você tem que sumir, desaparecer! Não é para ficar no celular! E agora sim! Vamos lá! E vamos para a terceira tentativa para Skye desaparecer! Contem com a gente! Um! Dois! A Skye vai sumir agora! Três! Vejam só, garotada! A Skye sumiu! Palmas para a Skye! Oh, 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 filhotes! Tem alguma coisa errada aí! Tem alguma coisa atrás de vocês? Oh, Robo! Afasta um pouquinho aí, Robo! Isso! Ah, muito bem! Não tem nada atrás de você! E, Marshall! Eu acho que tem alguma coisa atrás de você! Afasta um pouquinho aí, Marshall! Ha! Eu não disse! Olha onde é que a Skye está! Você não sumiu coisa nenhuma, Skye! Mas, de qualquer forma, vocês são muito talentosos! Palmas para os filhotes da Patrulha Crenina! Muito bem, filhotes! E lembrem-se, crianças! Se estiverem em apuros, é só latir por ajuda! Muito bem, filhotes! Parabéns! Vocês fizeram um excelente espetáculo! Vocês são muito talentosos! Agora é hora de ir embora! Opa! Acabei dormindo! Está na hora da minha rota! Eu tenho que me ajeitar para ver a minha cidade! E aí O que é isso? Não O que estou vendo? Olha só, quanto papel jogado no chão! O que é isso, mocinho? Tem um monte de papel no chão! Eu estou fazendo meu lanchinho! Por que? Eu sou uma policial e estou fazendo a minha rota! Você está cometendo um crime contra o meio ambiente! Um crime? Só porque eu já tenho um papelzinho desse no chão! Você sabia que esse papel que você joga no chão é lixo? E ele provoca sérios problemas ao meio ambiente! Quando chove, esse lixo é levado todo pela correnteza e entope todos os ralos! E isso faz com que contamine todos os mares, rios e até pode matar os nossos peixinhos! Nossa! Quer dizer que um pedacinho de papelzinho desse faz um estrago desse tamanho? Desculpa, seu policial! Desculpa nada! Você está preso! E você vai para a minha prisão! Eu ia juntar a minha filha pra casa e falei Papo 1, moleque! Eu não sei jornal! Era só um papelzinho de nada, dona Nela Casa! Não, dona Policial! Eu prometo nunca mais fazer isso! É! Não! Nada disso! Você vai ficar preso! Eu quero a minha mãe! Eu mereço uma ligação! Eu não sei! O que é isso? O que vocês pensam que estão fazendo? Ué! Nós estamos brincando, pintando, desenhando... Tudo bem! Mas por que vocês estão jogando esses papéis no chão? Ah! São papéis! Que não servem mais! Isso! Nós já usamos! Oh, não! Mas não pode fazer isso! É proibido jogar lixo na rua! Vocês sabiam? Ah! Desculpa! Foi sem querer! Lugar de lixo é na lixeira! Vocês estão presos! Desculpa! Dona Policial! A gente promete que não vai mais fazer isso! Vocês fizeram coisas erradas! Então vocês vão ter que ficar presos! Oh, oh! Queremos nossa mãe! Papai! Eu mesmo pensei que você não é mãe não! Para trás é meu pai! Ah! 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 Oh, meninas! O que foi que vocês fizeram para estar aqui, hein? Nós estávamos pintando e jogando papel fora na rua! Mas que coisa feia! Jogando papel fora merecem estar aqui sim! E você? O que foi que você fez? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah! Nossa, hoje a minha rota foi bem cansativa Eu prendi um montão de gente que estava jogando lixo na rua Enquanto eles estão presos, eu mereço descanso, não é? Hoje foi demais Fonegas, eu te fui bem Não, não quero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, me de outras pessoas pra nos ajudar com o meu ambiente. Muito bem, parabéns. Eu sou a policial Chase, em homenagem à Patrulha Canina. Mas, como vocês fizeram algo errado e ainda por cima fugiram, eu tenho um outro castigo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, Chiclever?